Fala, galera do canal! Sejam muito bem-vindos de volta. Tia Carol passou um tempinho sem gravar, né? Prometo que eu não vou fazer mais isso com vocês. Mas olha só o que eu preparei para vocês. Hoje eu vou levar vocês para conhecer a Savers, a maior loja de usados dos Estados Unidos. Tem cada coisa que vocês não vão acreditar lá dentro. Dá para garimpar muita coisa boa por um preço bem baixo. Antes da gente começar, se inscreve no canal, vai. Ajuda a tia, linda. Ajuda a tia. A tia está precisando, entendeu? Se inscreve no canal, ativa o seu sininho, seja fã na nossa página. Vem com a gente, vem viajar para os Estados Unidos. Vem conhecer um pouquinho mais desse país que parece ser bom, mas não é tão assim não, linda. Lá no meu Instagram você vai saber um pouquinho mais da realidade dos Estados Unidos para saber se é tão bom assim quanto pessoal. Fala não, linda. Mas antes de tudo, vem comigo. Roda a vinheta. Tchau. 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 Olha o sofá pessoal, novinho. Está usado, mas está em excelentes condições. Muito bonito. R$29,99. Cadeirona confortável. Às vezes tem algumas coisinhas. Dá para mandar lavar. Você manda lavar e tem uma poltrona, zona gostosa, nova praticamente. Só precisa dar uma lavadinha, galera. R$19,90. Procurando um gaveteiro para colocar suas coisas, olha. Bonsaço por dentro, olha. Cabe roupa para caramba. Quanto sai? R$14,99 esse. Olha essa peça de sala aqui. Essa daqui está vendida, mas olha que linda. Tem uns garimpos muito bons aqui, olha só. Da Sharp, tu lembra disso? Tocava fita cassete. Caramba. Essas tigelas são super caras no Brasil. Olha, R$2,99. Nesse cantinho a gente vai achar esse conjunto de jantar aqui com 44 peças, olha. 44 peças perfeitas. Provavelmente veio direto da loja isso aqui. Ó, 44 peças por R$29,90. Você leva todo esse conjunto de jantar aqui por R$29,90. Eu acho super bonito esses pratos colecionáveis aqui, olha. Conheço muitas mães e avós que adoram colocar isso aqui na parede. Tem de vários modelos. Olha isso aqui que lindo. Tudo por um preço bem acessível. Olha esses relógios aqui muito antigos, olha. Ai, gente, que eu não alcanço. Olha, R$4,99. Que gracinha, perfeito por dentro. Olha esses aqui. Aqui tem mais vários, ó. Pode escolher. Cara, esse aqui é muito antigo, mas muito antigo mesmo. Olha aí. Olha só esse aqui. De cozinha. R$4,99. Achei esse latãozinho de leite perdido aqui, já amei. Olha só, R$1,99. Combina com a minha cozinha. Novinho. Olha só o preço que era na loja. R$14,00. E aqui você compra ele novinho por R$1,99. Esse aqui, pessoal, é conjunto de roupa de cama. Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi comprar meus edredons aqui. Amufada pra casa. Por quê? Porque é muito barato. Você pega almofadas que vieram direto da loja, ó. Só trocou a coleção. R$2,99 na almofada. Olha só. Olha que bonita. Olha essas aqui. Olha que gracinha essa daqui, gente. Bem americana a zona mesmo. R$3,99. Aqui você compra um edredon, ó. Edredon pesado pro inverno, viu? São feios não, galera. Vamos ver quanto que sai um cobre-leito desse daqui. R$6,99, ó. Tá novinho. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa legal aqui. Olha só que legal esse aqui. Também, cobre-leito. Quanto que sai? R$6,99 também, ó. Eu amo de paixão essa parte aqui, que é a parte feminina de casacos pesados. Você garimpa coisas muito boas aqui. Vou mostrar alguns pra vocês, ó. Olha esse casaco que lindo. Gente, no Brasil isso é caríssimo. Aqui você paga, tipo, 13 dólares por um casaco desse. Olha, são muito bonitos. Muito bonitos mesmo. A maioria dos meus casacos eu compro aqui. Às vezes eu consigo garimpar um Calvin Klein aqui, alguns casacos de marca. Aqui, acabei de falar. Calvin Klein. Roupinha de criança pra quem vem pra cá com o filho, ó. Gente, se você for ver, você não precisa nem desfachar a mala. Você compra tudo aqui. Ó. R$4,99. Olha que gracinha. Ó os coletezinhos. Ó. R$8,99. R$8,49. Bem americano. R$8,49, ó. Ó esse marronzinho que bonito aqui. R$8,49 também, ó. Todas as peças aqui, pessoal, são usadas, tá? Mas algumas você garimpa, algumas novas. Por exemplo, vamos pegar um sweaterzinho aqui, ó. Esse daqui sai por masculino, R$3,49. Ó, não passa frio, tá ligado? Pra você que se pergunta como esses produtos todos chegam na Savers, é aqui, ó. Donation Center. Você para o seu carro ali, você coloca dentro daqueles tambores, todas as suas doações. E aí isso vai pro centro de triagem lá dentro e eles separam e colocam preços. Então você coloca de graça aqui todas as suas doações e eles entram pro centro de triagem dentro da loja. Logicamente que eu não ia deixar de fazer os meus garimpos e trazer algumas coisas pra minha casa. Eu sou viciada, alucinada em garimpo. Vocês precisam ver, eu vou naquela loja toda semana, nem que focou pra comprar um negocinho. Se quer pra minha casa, eu vou lá pra comprar alguma coisa, eu vou lá pra garimpar alguma coisa. Siga a gente no Instagram, kindtravel. Vem conhecer um pouquinho da realidade dos Estados Unidos comigo e com o Nelson. Vejo vocês.